Estão presente a nação, a sui grato, o bicampeante do Pernambuco de São Paulo É o vencedor da sua vez Forçado de amor, samba no pé, sou guerreiro forte, sou tatuado até Me descebido eu vou, a minha força vem no toque do tambor Forçado de amor, samba no pé, sou guerreiro forte, sou tatuado até Me descebido eu vou, a minha força vem no toque do tambor Tem a bravura em meu olhar, minha coragem na vitória alcançar Herança de bravos gerentes, nas batalhas a fé vai me guiar Eu vou, vestido de Jorge, o cavaleiro, a luz da lua Aos processos traz inspiração, é a minha devoção, que atravessa civilizações Encontrando na mitologia, na minha ideia que surgia, foi vencendo os leões História para as gerações Matuquiáxé, poderes oiçais, que move montanhas, um tanto de trás Okuíê, olá, oxá-se-u-qui-arô, reparei, caô, meu pai xangô Matuquiáxé, poderes oiçais, que move montanhas, um tanto de trás Matuquiáxé, poderes oiçais, que move montanhas, um tanto de trás Aonde o céu vai me levar, ele é Nos campos de guerra e a oração, é quem dá voz ao coração E eu sou o meu soldado adorado Forjando de amor, samba no pé, sou guerreiro forte, sou o da tua fé E o seu povo, a minha força vem no toque do tambor Forjando de amor, samba no pé, sou guerreiro forte, sou o da tua fé E você me chamou, a minha força vem no toque do tambor Vem lá pra por ele e meu olhar, se a coragem não me torna alcançar O presidente é tudo! E alça de cargos vereiros, vou nos jantar iforme, nas batalhas, a fé vai me guiar Eu vou! Vestido de Jorge, o caralheiro, a luz da rua As processos da inspiração é a minha devoção É a minha cabeça civiliza só Encontrando na mitologia, na império que surgia O imenso dos leões, história para gerações Matu e Asher, poderos oizais E nove montanhas, um canto de paz Oku e Jeová, Oxócio e Ocaró Eparrega, o meu pai chandou Matu e Asher, poderos oizais E nove montanhas, um canto de paz Oku e Jeová, Oxócio e Ocaró Eparrega, o meu pai chandou Visto que é a minha lança, um escudo que é esperança Com a força da mulher no meu caminho O Pai ilumina a nossa luta E aquele que ajuda, quem está sozinho E não sei se eu, sem batalhas não é mais assim Aquele que está implando, você tem o som do tamborim Aonde o céu vai me levar Ele é, nos campos de guerra, minha honra Minha mulher, minha mãe, minha mulher e minha opa Minha luta e a alma de fascismo E a mão, eu sou o meu soldado a calar Minha comissão de frente Minha comissão de frente Minha comissão de frente Vem no toque do tambor, vem no toque do tambor Hoje a luta e a força tá no pé Sou guerreiro forte, sou tatuapé E desde a vida eu vou A minha força vem no toque do tambor A nossa força vem do tatuapé, tá querido?